Não há Deus Não há Deus Não há Deus Tão grande como tu Não há Deus Não há Deus Tão grande como tu Não há Deus Não há Deus, não há Deus, tão grande como Tu, não há Deus, não há Deus, não há Deus, tão grande como Tu. Maior que os meus problemas, maior que os meus fracassos, maior que a minha louvação. Mesmo se estou ferido, mesmo se estou caído, me sustenta pela mão. Não há Deus, não há Deus, tão grande como Tu. Não há Deus, não há Deus, tão grande como Tu. Não há Deus, tão grande como Tu, não há Deus, tão grande como Tu. Não há Deus, não há Deus, tão grande como Tu. Não há Deus, não há Deus, tão grande como Tu. Quero agora levantar minhas mãos e Te adorar, derramar meu coração no Teu altar. Tua morte me salvou, meu amor me faz vencedor, vencedor. Não há Deus, não há Deus, não há Deus, tão grande como Tu. Estamos seguros, em boas mãos, não há Deus, não há Deus, não há Deus, não há Deus, tão grande, tão forte, todo poderoso, inigualável. Quem, 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 quem o Senhor não há outro além de ti não multipliqueis as palavras nem brote de vossa língua a arrogância pois o Senhor é um Deus cheio de saber Ele põe as ações sobre a balança é o Senhor quem faz morrer é o Senhor quem faz viver Ele faz descer ao Sheol e dele subir é o Senhor quem empobrece e enriquece é o Senhor quem humilha é o Senhor quem exalta Ele levanta do pó o fraco e do monturo o indigente para fazer o indigente é sentar-se com os nobres colocá-lo num lugar de honra porque é o Senhor pertencem os fundamentos da terra é o Senhor que pertencem aos fundamentos da terra quem como Deus quem como Deus Ele guarda o passo daqueles que são fiéis mas os ímpios eles desaparecem nas trevas não há santo como o Senhor não há outro além de Ti rocha alguma existe como o nosso Deus vamos aplaudir essa proclamação força força não existe não existe rocha não existe firmeza não existe segurança como o nosso Deus não há Deus não há Deus não há Deus eu quero ouvir o povo cantar vocês vamos lá não há Deus não há Deus não há Deus tão grande vai não há Deus não há Deus não há Deus tão grande mais uma vez não há Deus não há Deus tão grande como não há Deus não há Deus não há Deus não há Deus tão grande como não há Deus não há Deus não há Deus pra Ele pode ser muito melhor pra Ele pode ser muito melhor pra Ele pode ser muito melhor Obrigado.